Fala de mim, 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 galera, vou trazer um velhinho que só é bom. Vou trazer um velhinho aqui com o senhor Elis. O cabelo de mim que é um wine. O cabelo de mim que é um wine. Não, é que eu trago aqui meu vídeo com esse carinha aqui. Não gosta de carne. Exato. Não gosta de, não gosta de carne. Eu odeio carne. Ele falou que não gosta de carne de boi, mas falou que gosta de carne de hambúrguer. Não tem sentido isso. Viu aí nos comentários, hashtag FelipeTW sem sentido. Respeita a minha opinião. Respeita a sua opinião. Respeita a sua opinião. Tá. Você não está respeitando a sua opinião, velho. Discussão. Eu odeio carne. Eu vou falar um milhão de carne que você gosta. Então eu odeio carne. Eu não gosto da carne de boi. E como é que eu gosto da Nuremburguer? E aí venda com carne de boi. Como é que você, você tem quantos inscritos? Eu tenho 46. Como é que eu posso ter essa quantidade? Sei lá. Pela qualidade dos seus vídeos. Tem uma coisa chamada clickbait. Eu não sou, eu não sou, eu não faço clickbait. Eu nunca vi do clickbait. O olho. King. Eu também já fiz. Eu não fiz. Eu nunca. Eu nunca fiz. Eu nunca fiz. Eu nunca vi do jeito. Eu nunca vou fazer. Galera, estava programado para eu fazer um vídeo hoje de Mario. Pra que não é? Só que não. Só que não deu. Que merda. Ó. Ó. O Alfonso, o Alfonso. É. O amado, o que que você tem que fazer? Claro. Que Felipe Leal gosta de carne. Eu odeio carne. Velho. Você fala aqui que não gosta de carne de boi. E fala que gosta de carne de hambúrguer. É. Vem do boi, velho. Vem do boi. O problema é do boi. Vem. Você não respeita a minha opinião. O problema é da minha opinião. Você não respeita a si próprio. Eu odeio a minha de mim próprio. Você cortou essa parte de fora. Foi eu dele. Não. Olha ele abriu. Olha ele que é esse cara aqui. Ele gosta de corte. Ele está almoçando. Na escola. A gente tem catequese. Vocês já sabem. Os meus inscritos não sabem. Eu vou dar um patrocínio. Ele está abrindo. Eu vou dar um patrocínio. Vira a câmera para mim. Agora eu vou dar um patrocínio. Por que eu dou um patrocínio, velho? Entendi. Entendi. Entendi muito. Eric, fala alguma coisa boa. Só que não. A comida dali é muito cara. Alguma coisa boa. Uma coisa que Eric não gosta é que roubem a comida dele. E que tem cortes innecessários sem motivo nenhum. Sempre. Sempre. É para os meus vídeos. O primeiro personagem que eu gosto é o que? O primeiro personagem que eu gosto é o que? O primeiro personagem que eu gosto é o Eduardo. É isso que ele faz. Mano, mas fica mais bonito. Não fica horroroso. Não fica não. É uma bosta. O que é o seu dedo? Está brincando. Tem um deporte. O que é que tem, velho? Suas lives são muito ruins. Você não faz nada. Só as suas. As suas. É saco? Você não pode falar de uma coisa que você não tem. A coisa que a pessoa não fala. Não, ele não está falando que a dele é boa. Ele está falando que a minha é ruim. Então, é... Não, eu não estou falando que a minha é ruim. Eu estou falando que a qualidade das suas lives são ruins. Eu não estou falando que as suas lives são ruins. Eu estou falando que a qualidade das suas lives. É porque a gente não custa muito dinheiro da imprensa. Não, é porque eu fico travando as lives. Fica... Para de porquice, velho. Para de gostice. Guludice. Não pareceu muito Gustavo. Que merda. Pera só. Pera aí. Pera aí. Um dia ele me chamou de Gustavo. Me xingou. Me deu merda. É outro. É outro mais acabado. Então não sou eu. É um merda. É ele que vem todo. Hoje eu sou viciado. Meu irmão custa R$19,90. Ele não vai lanchar. Pronto. Falei tudo. Vamos, vamos. Vamos. Bota aí o rosto lá. Vamos, vamos. O dinheiro, vamos. Como sempre. Ele sempre. E ele nunca te vire. Mano, eu te dei uma pizza no relativo. de hoje, Eric. O problema é da pizza. Eu dou a borda. Uma parte da borda. Você pensa errado, Gustavo. Você não vai dar comida para Eric. Ele não te contribui. Ele não te dá outro. Não dá comida para ninguém. Só para o meu pai. Ah, vai, óleo. Se você um dia pensa em dar comida a Eric. Não der. Ele não vai te dar outro. Ele não vai. Ele coloca muita. Isso aqui para mim já é almoço. Não, assim, assim. Esse vídeo agora é sobre os defeitos dos outros. Gustavo é muito retalto. Ah, eu! Eu! Eu posso ver! Eric não divide com ninguém. Ele é egoísta. sai, sai. Eu só não divido comida. Mas comida é sério. Mas comida é raro. Porque você deve pagar. Comida é muito raro. Mas agora você tem que pagar por ela. Agora ele. Ele é muito raivoso. Ele se irritar muito fácil. E aí não vai me carne. É o problema da carne. É o problema da carne. Da carne. Chegou um carinha. Não vai ficar com isso. Eu também não. Você obedece o seu dono. Não! A Eric, por favor. Não! Você divide dinheiro? Não! Eu também não. Minhas barras não dividem dinheiro. Pronto. O que você? Acho que ninguém divide dinheiro. Acho que ninguém... Divido dinheiro. Você sabe? Divido dinheiro com o posto da loja que eu compro. Só o Silvio Santos. Eu divido o meu carinho. Olha o soldado do cara. Eu divido o outro. Eu divido o outro. Eu divido o outro. Eu divido o outro. Eu divido naquele carinho. Eu divido o outro. O cara não tem nada a ver com o vídeo. Esse é o cuidado do cara. Esse é aquele cara que pula um pouco mais vezes o maior velho. Ele era da altura. Não, ele botaria nesse ponto. Um pouco mais. Esse ele pular, ele pode ser o carinho do basquete. Ele vai ser na todas as cestas. Ele faz basquete? Claro. Melhor do mundo. Melhor do Brasil. Melhor do mundo. Pronto, é nóis. Ele não cumpriu a terra da cesta. Eu tenho mais aqui, ó. Para onde ele ainda foi? Ele vai para lá. Ele vai para o estádio. Eu acho que ele vai para o campo. Meu Deus, são que horas agora? Eu enganei. Acabou a mão. Ai, não consigo ver a hora. É 8 e 5. Ai, não é não. Ai, não. Eu se enriou. Eu quero... Ai, vai até... Nós não estamos sendo pagos para fazer isso. Não estamos mesmo. Mas agora, rapidinho. Uma perda. Agora eu estou sendo peito. Não estou, não. Olha, estou rico. Eu não vou postar esse vídeo. Lógico. Óbvio. Mas por que eu gravar um vídeo se não gostar? Não. Para você, a gente vai fazer coisa. Talvez esse daí ganhe alguns lados. Não. Passa lá no meu canal. Deixa lá no comentário do último vídeo. Vim para o Gustavo. E se inscreve. Também entra no meu canal. Filipe da W. Não tem vídeo nenhum, mas é legal. Só que não. Não entra. É uma fiesta. Só se inscreve que é meu amigo. E confie em mim. Ninguém vai se inscrever. Ninguém. Velho, para ver. Se você falou isso, eu não vou ter que me inscrever. Velho, para seu canal. Para seu canal ser ativado, você pode saber o meu amigo. Exato. Se não é inscrito, porque você é meu inscrito. Engraçado é que esse vídeo é só tipo um vídeo. Que merda, meu Deus. E eu vi o vídeo mais longo do canal. Não, meu vídeo mais longo é de 12 minutos. Nossa, velho. Que agressão verbal e física. O meu amo a maior vídeo, mas tem mais ou menos. Vou fazer um vídeo uma hora. Faz uma live, então. Faz uma live. E aí, depois eu vou postar. Ele está se chifrando. Mas, galera, o vídeo foi também que vocês tenham gostado. Não. Eu não aguento mais. Morrer. Ah, velho. Eu não parei, menino. E depois está gigantesco. O problema do vídeo. Está curtindo. O que eu já tentasse com o lado. Eu já gravei um vídeo de mais uma hora. Só bem eu devo diário e fico no meu almoço. Ele derrubou na comida o negócio, né? Também eu devo diário. Hã? Também eu devo diário e fico no meu almoço. Você colocou a camisa antes de gravar vídeo. Hã? Você colocou a camisa antes de gravar vídeo. É lógico. Eu gravo vídeo sem camisa. Mano, você está imitando ainda. Ah, caguei. Eu estou cagando e andando. Tipo... Hã? Coloca aí uma coisa aí. Gustavo, você consegue fazer aquele termo tipo... Sim, tá assim. Não. Pera aí, Gustavo. Coloca o pé dela e me grava. Desce o posto. Aí, tá assim. Gustavo, eu vou pedir que você coloque uma coisa muito... Uma coisa que eu odeio agora. Eu já sei o que você vai falar. Gustavo, eu cantando a pior música do planeta. Sim, gente. Ah, não. Velho. Seu bosta. Ah, não. Galera, e pior. Roda. Roda, roda. Mas, galera, o futebol é uma coisa amassada. Valeu, Gustavo. Valeu. Falou. Não. É nóis. Não. Tchau.